Beleza tranquilo com vocês mais um vídeo no canal aqui e eu vou logo entrar direto no assunto aí né que todo mundo sabe né que hoje é dia do que é dia dos namorados né e para homenagear esse dia dos namorados aí eu fiz uma homenagem que está aqui no cantinho da tela ó vocês estão vendo aí essa homenagem que está aqui no cantinho da tela que é o dia dos namorados né eu para falar a verdade que eu odeio esse dia do dia do namorado aí até porque mano isso para mim é uma bosta mesmo negócio de ver os namorados é porque homem tem que estar roubando presente para mulher e mulher tem que estar comprando presente para homem tem pelo menos um presente para ninguém até porque compra presente hoje amanhã tem conta de luz para pagar tem conta de água tem internet tem cartão de crédito tem várias coisas então por isso que eu odeio esse dia e tem muitas mulheres por aí que faço o ano todo é dando bola para o cara aí e quando chega dia do namorado que é presente eu odeio esse dia mesmo né hoje de manhã eu fui abrir meu Facebook aí pô era tanto do coraçãozinho para lá é do cara com vinho para cá era cheio de coração todo mundo resolveu mandar mensagem de namorado para o namorado pô a gente quer abrir o Facebook para ver uma coisa importante e vai ver um monte de merda né e teve muita gente aí também que trocou o perfil do WhatsApp lá colocou lá a foto do casal lá a foto do Facebook também do WhatsApp e para mim é uma idiotice né que faz esse tipo de coisa aí troca foto do perfil do WhatsApp e põe lá iria namorada é uma idiotice mesmo né eu pelo menos eu tenho um negócio comigo um Face é só meu e o WhatsApp é só mesmo nada de estar lutando foto de casal isso é uma coisa mesmo de idiota né então esse dia aí é para mim é homenageado com merda mesmo esse cara também aqui criou o dia do namorado também ele é um bosta e eu tenho certeza aí que tem muita gente que tá falando aí que não vai gostar do vídeo porque eu tô falando merda mas de fato eu tô falando merda mesmo porque hoje é dia do namorado como todo mundo sabe e por isso que eu homenageio o dia do namorado assim ó com chuva de merda né então vai começar agora a cair chuva de merda aí que é para homenagear o dia dos namorados aí esse casalzinho por aí que hoje em dia na verdade não não existe mais respeito entre casais o dia desse desse aí daqui era uma e meia da tarde eu tô fazendo aquele sol quente casal bem aqui é praticamente aí na na rua aí tá fazendo caroia pública né uma e meia aí dois alunos não se respeitam né dois alunos na boca uma falta de respeito aí é de fazer porcaria que vão fazer um lugar que tá fazendo criança na rua agora esses casais por aí que eu fico namorando por aí e o público como todo mundo que deve ver é acho que eu faria desde vão fazer para outro lugar eu odeio ver esse dia de namorado eu vou falando agora muita gente aí trocando perfil de WhatsApp e Facebook vai lá para loja compra um presente caro depois fica endividado não tem como pagar e depois ficar lascado né então seguinte você tem a sua namoradinha aí ó e pode até ser que ele não chega para ela e fala pessoalmente você declara para ela agora você declara em redes sociais caindo em Facebook para todo mundo saber parece que as pessoas pensam que tem que ser porque agora virou pelo diário porra tudo é chata é isso eu fui isso aí mesmo que é outra essa homenagem aí o dedo namorado tá aqui ó também tem benefício total homenagear o dedo namorado né eu ia fazer um vídeo diferente mas resolvi fazer esse vídeo aí até porque também eu não tenho namorada ainda bem eu não quero ter isso nunca porque mulher na verdade a vida mulher é tão chata né mulher que é de mandar na gente e eu sou uma pessoa tipo de pessoa que ninguém manda de mim mas aí cada um tem sua opinião né cada um vai dar sua opinião né mas por isso que eu não vim falar aí desse vídeo de namorado aí o dedo namorado merda aí né então isso aí galera o vídeo mesmo foi rapidinho aí só para o canal não ficar atendido aí mas eu tô fazendo essa homenagem para o dedo namorado aí com chuva de merda com o dedo namorado né mas é isso aí galera se você gostou do vídeo também que dê deslike se gostou que dê like eu todo mundo digo para isso também para mim para mim tanto faz mas é isso aí né galera e brevemente eu vejo esse dia mesmo o dia do namorado aí tem muitos casalzinhos por aí também que que ela mora aí é mais de dois três anos aí em vez de até porque o nome gosta da mulher e tem que casar com ela não tem que ficar rolando mulher namorando dois três anos aí só namorando 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 comemoram vários anos o dia do namorado e deveria irá comemorar o dia do marido e mulher né o dia do casal não tá comemorando o dia do namorado né se você gosta da mulher também com ela né não é isso aí se gostou do vídeo de um like se não gostou também se dê deslike basta bem aqui a homenagem para vocês aqui ó a merdinha que é para homenagem a vocês como dia do namorado beleza galera e tamo junto sempre né quem gostou do vídeo eu não vou ficar em uma zona aqui até porque o vídeo vai ficar longo demais mas é isso aí tanto sempre e fui até o outro dia agora eu tenho que fazer agora coisas importantes que eu tenho muitas coisas importantes para para fazer hoje hoje nesse dia do namorado não tá fazendo merda por aí né então é isso aí galera e até um outro dia e